Olá, pessoal! Aqui é a Natália Mamed, diretamente da Anuga, na Alemanha. Estamos aqui na maior feira de alimentos e bebidas do mundo. E eu estou hoje aqui com a Carla Pavolac, sócia-proprietária da Baars Tapioca, a melhor tapioca do mundo, que já está presente em seis países. Né, Carla? Se você puder se apresentar brevemente, falar um pouquinho da Baars, como surgiu, qual foi a concepção da empresa. A gente te agradece. Natália, obrigada pelo convite. Estou super feliz de conversar um pouquinho com vocês. É uma honra para a gente estar falando um pouquinho da Baars, da nossa história, de como a gente concebeu a empresa. Bom, vamos lá. A Baars nasceu em 2015, de uma necessidade minha e do meu marido, de empreender. Nós sempre tivemos uma veia empreendedora e nós queríamos desenvolver alguma coisa que fosse voltada para alimentos, porque a gente adora cozinhar, a gente adora fazer testes, a gente adora cozinha do mundo inteiro. Eu falei, poxa, por que não trabalhar com o que a gente gosta? Aí chegou o segundo ponto, o segundo nível, estágio. Trabalhar com o quê? Poxa, o Brasil é um país super rico, tem coisas incríveis, tem trends que vão para o mundo todo. Por exemplo, o açaí ganhou o mundo. E aí a gente pensou, o que vai ganhar o mundo agora? Qual é o próximo produto que pode, brasileiro, ganhar o mundo? A gente pensou na tapioca. Por quê? Agora falando um pouquinho dos skills da nossa tapioca. Porque é um produto gluten-free, é um produto certificado europeu, ele tem uma embalagem diferenciada, tem quatro línguas. Nós temos vários tipos de certificados, como o vegan, ponto verde, que é a sustentabilidade. Então a gente vai não só para o certificado do alimento, mas a gente também tem todo um cuidado com sustentabilidade. Uma embalagem diferenciada aqui nos da Shelf Life de 12 meses. Então envolveu, além de muito carinho, muito conhecimento técnico. Então a gente conseguiu sair da linha de concorrência com um produto que literalmente eu não tenho concorrência, uma vez que a gente estudou na inovação de produto. Claro que a gente tem mais uma outra linha de produto para lançar, a gente já está dentro dos projetos da Apex, do Design Export, mas hoje a tapioca é o que realmente está sendo divulgado em todo o mundo, não só como produto brasileiro, mas mudança de hábito, mudança de cultura, de alimento saudável. Você pode fazer diversos alimentos diferenciados com o nosso tipo de receita da tapioca. Eu acho que esse é o começo. Várias alternativas que vocês têm, cookies, vocês têm a própria tapioca em formato de crepe. Exato. Vocês podem fazer bolo. Vamos lá, pudim, sorvete, smoothie. Assim, a nossa receita é super, super multifacetas. A gente tem diversos chefes de cozinha que nos dão suporte para esses tipos de receitas. Você faz em casa em dois minutos. Vocês adaptaram, fizeram receitas para cada país que vocês já estão vendendo, né, Carla? É, então, por exemplo, vamos falar de Alemanha, então a gente pegou o recheio do Strudel. Vamos falar de Portugal, a gente pegou a alheira, que é super famosa, ou até mesmo o creme de ovos. França, a gente colocou os mushrooms. Os mushrooms. Em Estados Unidos, a gente fez os scrambled eggs com bacon. Então, tem bastante coisa bacana que a gente vai adaptando para o dia a dia do nosso cliente. A gente chama, pessoal, da tropicalização, né, você regionalizar o seu produto, que é um produto super típico brasileiro, ao gosto do consumidor local. Não dá para você pegar um produto que é seu, do Brasil, que ainda não é conhecido naquele determinado país e você não fazer nenhuma adaptação. Então, isso é uma adaptação, é você também ensinar ao consumidor como que se consome aquele seu produto, né, Carla? Exato, a gente tem todo o cuidado na hora da comunicação, nas línguas. Então, assim, eu tenho um canal no YouTube que tem do alemão, que tem do alemão até o português. Bom, a gente sai do português, inglês, francês, espanhol, alemão, o japonês. A gente vai tentando, a gente vai tentando fazer algumas adaptações para que a gente consiga, todos os clientes, chamar atenção para o cuidado que a gente tem no dia a dia com o nosso cliente, em cada país, com o paladar, com o taste, com todo o cuidado do mundo. Exatamente, então, assim... Só fazendo um break. Sim, por favor. A gente está no meio de uma feira agora, a gente está direto da Nuga, então, às vezes, quando vocês vão ver a gente fazendo assim, é tirando o pessoal que está chegando. Vão ter algumas interrupções. Aqui a gente faz ao vivo. Acontece, a gente está aqui num local aberto. Vão achar que a gente é louca fazendo assim, ó. Não, eu estou falando, por favor, eu estou dando uma entrevista agora para minha amiga lindíssima, maravilhosa. É normal, gente. Então, assim, Carla, a gente faz esses vídeos principalmente para auxiliar pequenos e médios empresários que querem começar a exportar. Então, como a empresa de vocês já alcançou esse degrau, eles já alcançaram sucesso com as exportações, se você pudesse dar uma dica, uma sugestão, uma dica de ouro para os empresários que querem começar a exportar, o que você diria? Quais seriam as orientações que vocês dariam para quem está começando a trilhar esse caminho da internacionalização? Parece Caxias, parece ensaiado, mas eu vou contar para vocês um segredo. Estudem, pesquisem. Isso é verdade, isso é sério. Se aprofunde no assunto que você está se metendo a fazer. É literalmente se metendo. Entre de cabeça, alma e coração. Quando a gente tentou fazer um produto dentro da base, um produto, esquece a tapioca, um produto. A gente começou entendendo o público, tendências, tipos de embalagem. Como que eu vou sair do Brasil, três meses de container, lá para Nova Zelândia? Porque, assim, lançar produto é fácil. Você faz assim. Mas tem todo um custo por trás de um estudo. Para você manter um bom produto, com a legislação correta, com o shelf life perfeito, com os certificados que se enquadrem dentro de cada comunidade e exigência que você está entrando. Então, parece bobagem, mas eu acho que começar estudando e pesquisando é o começo de qualquer tipo de pensamento. Você fala, vou lançar um produto. Não é só o dinheiro, gente, porque a gente tem pouco dinheiro, a gente não tem investimento de fora, é tudo capital próprio. Nossa empresa é muito pequena, muito humilde, mas com todo o conhecimento técnico, por exemplo, que o meu sócio adquiriu ao longo desses anos, a gente desenvolveu um produto maravilhoso que hoje é admirado por empresas muito grandes. E isso tudo foi muita dedicação, foi muito estudo. Então, eu acho que esse é o começo de tudo. Você é da área de marketing, né, Carla? Você trabalhou muitos anos com marketing. Eu tenho 20 anos de marketing. E vocês contrataram uma empresa para desenvolver uma embalagem especial para vocês, né, que é até essa embalagem aqui que eu acho que vale muito. Não, só corrigindo um pouquinho. Peraí, corrijo, corrijo, Natália. Corrigi, ok. Essa embalagem toda foi desenvolvida pelo meu sócio. Sim. Ele que fez a pesquisa, o desenvolvimento, encontrou o melhor fornecedor para a embalagem. Entretanto, com esses skills do paut, com as quatro línguas, todos os certificados, todas as informações nutricionais que se enquadram nos países mais difíceis de trabalhar. A gente está falando de mercados como o americano, o alemão, o sul-africano, o australiano e o japonês. Entretanto, com o passar do tempo, a gente sentiu a necessidade de tirar um pouco o peso do Flávio, de só fazer essa criação, porque a gente tinha uma série de outras atribuições para fazer. E a gente entrou no programa Design Export da Apex. Agora nós temos novos produtos para estar lançando. Mas qual é a parte bacana? Como a gente já tem know-how, como a gente já estudou, como a gente já pesquisou, Quando eu sento com alguém que vai fazer a criação do meu novo produto, eu já chego com material muito, um conteúdo muito sólido e muito robusto para a gente. Eu facilito o trabalho de quem está criando, eu acelero o processo no tempo de criação, eu tenho menos custo, dinheiro, porque eu tenho menos custo homem, como é óbvio, mão de obra. Então isso tudo ajuda a gente na concepção e entrega final do produto. Muito bacana, Carla. Eu acho que vocês estão de parabéns. É uma empresa que está tendo muito destaque aqui na Anuga, tanto que a Baix é uma empresa vitrine, né? Dentro de todas as empresas aqui da Apex, tem mais de 100 empresas expondo aqui na Anuga e a Baix está como empresa vitrine. Para se tornar uma empresa vitrine da Apex, você tem que preencher vários critérios e a Anuga preencheu vários deles. Então, top inovação, top qualidade. Então, se vocês puderem, entrem no site da Baix, pode passar o link. Ah, sim. O nosso site é www.bars.co. É B-H-A-R-S.co. Tem também o nosso Instagram, que é o Baix Foods ou o Mani Tapioca. A gente está desmembrando agora os dois Instagrams, porque a Baix vai ficar institucional, estamos lançando novos produtos. A Mani Tapioca já tem vida própria, ela já está ganhando o mundo sozinha, então a gente resolveu separar um pouquinho. Mas a gente ainda tem o Facebook, que é o Baix Foods, que você vai encontrar. E tem o nosso blog também, o Tapioca Lovers, que é incrível. Acho que é um dos nomes mais charmosos que a gente adquiriu. Muito bacana. E tem muito conteúdo interessante lá, tem muito seguidor bacana. Dá uma passadinha que vocês vão gostar. Segue a gente. Excelente, Carla. Muito obrigada pelas dicas. Sucesso, que a gente consiga fechar muitos negócios aqui na Anuga. Ah, é? Agora a Natália tem que ser nossa parceira, né, gente? Amor, Natália. Obrigada pela entrevista. Se tiverem muito presente no nosso canal, fala com a gente. Sou eu que respondo diretamente para os nossos clientes todos. Muito obrigada, Carla. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.